Oi, oi, eu sou a Carla do Bichinho de Ideias, para quem ainda não me conhece. E bom, ainda nesse estilo de tentar fazer as coisas por você mesmo, tentar costurar, hoje eu vou fazer para vocês como fazer uma cacãozinha curta no estilo daquelas voltas internacionais. Eu olhei para ele, eu adorei, eu falei, é fácil de fazer. E como eu não gosto disso, de ficar demorando, não gosto dessa história de ficar demorando 60 dias para chegar, é só ver o que eu vou fazer. Então, eu vou ensinar vocês a fazer. Vem comigo! Você vai precisar de réguas, uma tesoura, elástico, giz, fita métrica, linha, alfinetes, os tecidos que você vai usar, no caso eu vou usar dois, renda para o acabamento, e os shorts ou moldes para você poder fazer a medida. Bom, eu vou começar com a parte embaixo, porque eu acho que a parte embaixo, ela é um pouco mais fácil de fazer. Porque quando chegar na parte em cima, você vai ver certinho onde que vai a sua camisa. Eu peguei uns moldes que eu já tinha, da época de escola. Então, eu vou pegar, vou começar pelo traseiro, em vez do janteiro, e vou usar o molde para corte tamanho 40, que é o meu tamanho atual. Então, ele já está com a linha de corte. Só que eu vou usar para medir também, os meus shorts atuais, para eu saber exatamente aonde que eu vou cortar. Então, essa aqui é a parte traseira, tamanho 40, que é o meu tamanho. Então, eu vou começar. Ó, eu vou colocar aqui, então eu vou pegar os alfinetes e vou colocar em tudo. Por quê? Porque os alfinetes são uma parte muito importante. Você não pode, você não vai conseguir fazer nada sem alfinete. Principalmente, porque esse viscose, ele é muito fino, ele é muito solto. Então, pode acabar correndo risco, de repente ele dá uma escorregada. Então, para medir certinho, eu vou começar colocando os alfinetes junto com o molde. Ah, e lembrando sempre de olhar onde que está o fio. Porque se você não cortar no fio, depois o seu tecido vai desfiar. E você não quer que o seu tecido desfie. Então, é muito importante. Eu vou usar o molde e também o outro. Mas isso é uma coisa minha. Você pode simplesmente fazer alça, um short seu, alça, qualquer coisa por lá. E dar uma medida já. Vocês vão dar uma olhada no que eu vou fazer. Coloquei aqui. Aí eu vou pegar o tamanho que eu quero dos shorts. Eu vou usar esse short daqui. Que eu já mostrei para vocês algumas vezes. Olha. Eu vou mostrar para vocês esse short aqui. É o que eu vou usar. É aquele cintura alta que eu já mostrei para vocês. Em look, em vídeo. É ele que eu vou usar para poder fazer essa medida. Então, é esse aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou grudar ali. E aí eu quero saber, mais ou menos, com a parte de trás, aonde que é que ele vai terminar. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar em cima. Vamos ver aonde que ele vai. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Como o meu costo está aqui, eu vou deixar ele um pouquinho mais para baixo. Eu vou deixar aqui, ó. Onde, como o meu costo está aqui, para ele não ficar uma coisa bem curtinha, bem aonde eu estou virando, eu vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Porque aí, qualquer coisa, eu faço uma barrinha. Porque como eu vou colocar no final a renda em nele, ele não vai ficar tão comprido. Então, eu vou medir ele aqui. Vai ser o meu limite. Bom, nós vamos começar. Eu dobrei o tecido no meio. Por quê? Porque eu vou fazer a parte da frente e a parte de trás dele juntas. Para ir mais rápido. Em vez de eu cortar duas vezes, como normalmente eu preferir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo a parte dos shorts. Porque aí a camisa, ela entra mais ou menos na medida dos shorts. Porque aí eu vejo onde que está o costo, está alto, está baixo, está bom. Como é que está? Então, eu começo por aqui. Então, eu vou começar. E aí, você tem a opção de usar ou o molde já feito, o molde que já existe, ou usar o molde usando a sua própria calça, alguma coisa. Eu vou usar os dois por via das dúvidas, para não ter nenhum problema. E aí eu ver certinho como é que... Então, eu vou começar. Para vocês verem. Vou começar. Eu vou pegar aqui. O meu já é... Uma que eu achei aqui da minha época do técnico. É uma base dianteira da calça. Ela já é para corte. Então, ela já veio marcadinha. Eu achei. Então, essa aqui é igual de uma molde para corte do técnico. Esse é o traseiro, tamanho 40. Então, eu vou pegar. E para ficar mais fácil, eu vou colocar o alfinete para dar uma segurada, para ele ficar certinho. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou passar ele. Antes disso, eu vou pegar para vocês verem. E eu vou pegar esse aqui, que é um short que vocês já me viram usando. Já mostrei em vídeo. E também no look do dia. Que é um short cinturado. Então, eu vou pegar ele e vou medir o comprimento. O comprimento é uma coisa muito particular. Então, você mais ou menos sabe qual comprimento você quer. Então, eu vou fazer mais ou menos esse, que é um comprimento ok para mim. E aí, eu vou seguir o contorninho. Então, eu já vou tirar daqui. e vou colocar aqui. Eu sugiro que vocês sempre façam a régua. Eu vou passar a régua daqui a pouco, antes de cortar, para que ela não fique zoada. Eu vou fazer uma coisa que é só para mostrar para vocês. Eu peguei essa parte aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás do short. Vou mostrar para vocês que não está fora, ó. Na verdade, está certinho. A parte de vira está certinha. Então, eu não preciso aumentar. porque quando eu fizer assim com o tecido, ele já vai ficar um pouquinho maior. Então, não tem problema com isso. E eu vou fazer isso também com a parte da frente, que é a mesma. Então, essa foi a parte dianteira. E essa... Essa foi a parte traseira. E essa é a base dianteira. Que eu também vou fazer do mesmo tamanho. Bom, feito isso, a gente vai cortar. Como vocês viram, eu vou cortar de forma que ele fique certinho. Isso aqui vai ser... Esse aqui vai ser o meu... O meu cantinho. Porque quando eu cortar, ela vai abrir. Então, vamos lá. Uma dica importante é você colocar o alfinete de novo. Principalmente se o seu tecido for molinho, que nem esse aqui. Senão, não vai dar certo. Ele vai ficar escapando. E vai ser ruim para cortar. Então, tem que passar. De novo. De novo. Tchau. 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 Vou costurar agora, eu vou costurar agora essa parte aqui. A parte cavada, a parte dianteira e a parte traseira. A minha parte traseira ficou maior porque eu tenho a bunda um pouco maior. Então, o bumbum, a bunda, enfim, as nádegas, um pouco maior. Então ela vai ter que ficar um pouquinho maior. Mas eu vou costurar primeiro essa aqui. Eu vou costurar só essa partezinha aqui, o do cavado. Então, eu costurei as duas partes e agora eu vou alinhavar as duas para elas ficarem juntinhas. Depois, vou abrir isso novamente, que é a parte onde você vai costurar, né? Porque a costura não vai ficar em lugar. Então eu vou alinhar as duas de forma que as quatro partes fiquem juntinhas. Porque aqui eu vou passar a costura aqui. Eu, como sempre, vou usar o alfinete. Porque sem o alfinete eu tenho muito medo de dar errado. Eu acho que não fica certo. E essa é a opinião de cada um. Depois que você abrir, ele vai ficar com essas aqui dos ladinhos. Então você vai continuar costurando. Você vai pegar esse lado e você vai costurar esse barranco. Eu finalmente consegui fazer os shorts. Eu decidi que eu não vou colocar aqui ele por cima, o outro pano. Porque era para eu ter costurado junto e eu acabei esquecendo dele. Porque eu perdi muita coisa, deu muito errado. Mas agora deu certo. E agora está tudo certo, eu acho. Então eu vou fazer a barrinha dele. Colocar a renda aí. E aí eu já começo a fazer a parte em cima do macaquinho. Bom, depois de ter feito a barrinha, como vocês estão vendo. Agora eu vou colocar o elástico. Esse aqui, que eu já mostrei no vídeo para vocês. Vai ser um pouco antes de eu colocar a renda. Ele é muito fácil. Você está vendo essa parte aqui? Eu vou dobrar ela. Só que antes de dobrar, eu vou medir isso aqui. Porque eu preciso ver quanto dá de largura. Só que aqui vai a dica. Não é o tecido que você vai regragar. E aí 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 Ok, ficou assim por enquanto. Ó, tudo certinho. Ó, terminei, ele ficou assim agora. Aí agora eu vou fazer a camisa, que é a parte mais fácil de fazer. Aí depois eu junto com esse aqui e coloco a renda que tá faltando. Você pode usar tanto uma camisa sua, quanto um molde que fizer em gista. E eu vou usar o molde porque eu já tenho molde e é mais fácil, eu considero mais fácil pra fazer o que eu quero do que usar uma regata. Mas fica a sua escolha. Eu vou usar essa, eu não vou fazer desse tamanho, vou fazer melhor. Mas vai ser esse o modelo. E aí eu mostro pra vocês. Ó lá, finalmente terminei, depois de alguns dias fazendo tudo. Geralmente o saio ficou pronto. Vocês podem ver que eu até pintei o cabelo durante esse tempo. Mas ele ficou... Ó, eu coloquei o cintinho pra ele ficar um pouquinho melhor. Pra ele não ficar aquela coisa muito assim. Mas eu vou tirar pra vocês verem como ficou. Ele não ficou feio. O elásticozinho que eu coloquei, ele deu um acabamento melhor no sentido de cair. Ele não ficou tão solto, sabe? Ele ficou mais certinho. E pra finalizar eu coloquei um detalhezinho aqui. Coisa bem simples. Eu vou mostrar pra vocês no geral a roupa. Mas é bem fácil de fazer. Colocar a parte da frente e de trás da camisa é muito fácil. Eu coloquei um zíper aqui, coisa que eu não ia colocar. Porque como o meu tecido ele não é de elástico, acabou que não ia passar, não ia ficar legal. Eu preferi abrir e já colocar na lateral, pra mim não tem problema. O problema pra mim seria se fosse em outro lugar, sei lá nas costas, que eu não gosto. Eu prefiro ir na lateral. Mas ficou bem simples e bonitinho. Eu acabei usando outros tecidos também. Usei um pouco da viscolarica que eu fiz pra fazer o scrap bra, que eu vou deixar o link aqui em cima. E foi basicamente isso. Vou mostrar agora no geral. Mas foi bem fácil. O difícil mesmo foi fazer o shorts, que podia ajudar pra minha avó. Mas não foi tão difícil. Acho que o shorts foi... Acho que era mais a incapacidade minha de lembrar como costura. Mas de resto ficou bem fácil. Vamos até... Transcrição e Legendas Pedro Negri